Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcel Guimarães, há muito tempo que eu não apareço por aqui, não fazia nada para o canal e agora tentando retomar os trabalhos do meu canal no YouTube, eu hoje vou fazer para vocês a prova do CNMP de 2023, a prova de AFO, que foi muito difícil, a minha intenção inicial era deixar esse vídeo exclusivo, este vídeo exclusivo para os assinantes do canal, mas eu resolvi deixar ele aí aberto para quem quiser consultar, porque foi uma prova realmente muito complicada e aí depois quando eu fizer a prova de contabilidade pública eu vou deixar ela exclusiva para os nossos assinantes dos planos, se você não conhece, dá uma olhada nos nossos planos aqui para você ver os benefícios vinculados ao fato de você ser assinante do canal. Só para contextualizar, essa foi uma prova do Sebrasp, muito difícil, acho que eles exageraram muito a mão na prova principalmente do cargo de técnico, eles, não sei se eles queriam desovar as questões que estavam na base de dados, realmente acho que eles tinham a expectativa de organizarem o concurso, tinham a expectativa de organizar o concurso do TCU, da Receita Federal, da CGU, do Senado, enfim, não sei exatamente o que aconteceu, acho que eles exageraram muito na dose, a gente vai ver que as questões são muito fora do padrão, fora da realidade, na minha opinião até com coisas que nem deveriam estar em AFO, mas enfim, eu vou deixar aí para vocês o material, está aqui na parte de baixo do vídeo, tem na descrição o link para você baixar o material gratuitamente, então é um trabalho que eu faço aqui no canal de divulgação e para tentar auxiliar as pessoas também, que por algum motivo não tenham dinheiro, enfim, não queiram comprar os cursos, lembrando que eu tenho um contrato de exclusividade com direção concursos, então os meus cursos regulares teóricos são vendidos lá, e aqui no canal eu faço um trabalho de apoio, mais no sentido de divulgação, de fazer, por exemplo, questões, alguma coisa que complemente o meu trabalho no direção concursos, tá bom? Então, na sua tela a partir de agora, lembrando também, caso você não seja inscrito no canal, faça sua inscrição, ative as notificações, eu pretendo voltar a publicar vídeos no canal para que vocês tenham aí uma base de estudos, principalmente para os concursos que estão vindo por aí. Bom, está aqui na sua tela, então eu vou fazer a prova de AFU do CNMP 2023, uma prova que foi bastante complexa aí na minha opinião, e você que tiver acesso aí ao material exclusivo do Clube AFUD, você vai ter direito a baixar o arquivo e direito a ver o vídeo, mas é evidente, como eu comentei agora há pouco, eu vou deixar este vídeo especificamente aberto para todo mundo aí, e não só para quem é assinante, os próximos vídeos provavelmente serão só para os assinantes, por exemplo, a prova de contabilidade pública. Então, você que tiver interesse, baixa o material no link que está na parte inferior aí, da sua tela, ali na descrição do vídeo, vai ter o link para você baixar o PDF das questões que eu vou resolver a partir de agora. A primeira delas, com base na lei 4.320, julgue os itens a seguir. Na apuração de recursos utilizáveis provenientes do excesso de arrecadação, a importância correspondente aos créditos especiais abertos no exercício deve ser deduzida. Então, a gente tem que lembrar que das fontes de crédito adicional, tem duas que precisam ser ajustadas, uma delas é justamente o excesso de arrecadação, e aí, do excesso de arrecadação, você tem que subtrair os créditos extraordinários abertos no exercício. Então, esse está aí o erro da questão, ele estava falando aí em créditos especiais abertos no exercício, fazer a dedução disso, do excesso de arrecadação, isso está errado, a lei é bem clara, quanto a dedução que tem que ser feita nesse caso é dos créditos extraordinários, beleza? Lembrando aqui que quando você tem a fonte superávit financeiro, você deduz os créditos que estão sendo trazidos do ano anterior, aí sim pode ser o crédito especial ou extraordinário, que tiver saldo que não tenha sido utilizado no ano anterior, aí você faz a dedução do superávit financeiro. No caso do excesso de arrecadação, a dedução é do crédito extraordinário aberto no próprio exercício, tá bom? Próxima, ainda do cargo 4, que foi um cargo que não foi tão complicado, o problema foi o cargo 10. Também no mesmo comando, de acordo com a lei 4.320, no projeto de lei de orçamento será admitida a emenda para dotação de serviço que ainda não tenha sido criado. Bom, tem um dispositivo da lei, que é o artigo 33, e o SESP tem cobrado ele com uma certa frequência, embora na prática ele basicamente não seja mais observado, mas para fins de prova, eu não sei porquê, a banca encasquetou com isso, e eles têm cobrado muito esse artigo 33, que fala, que trata justamente de casos em que você não vai aprovar as emendas ao projeto de LOA. E aí é justamente o contrário do que está aqui, no projeto de LOA não se admite emenda para dotação de serviço que ainda não tenha sido criado, esse é o erro da questão, está aqui o artigo 33, não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Observando aqui que hoje o que vale é a regra que está no artigo 166 da Constituição, no parágrafo 3º lá que fala que das emendas ao projeto de LOA somente serão aprovadas caso, e aí tem lá as regras, tá? Na prática, isso aqui que está nesse artigo 33, né? Ninguém olha isso no Congresso Nacional para aprovar a emenda, o que vale é o texto da Constituição e da Resolução 01, mas não sei por que o SESP inventou de começar a cobrar esses dispositivos aqui, então fica esperto com isso. não se admitirão emendas ao projeto de LOA que visem alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando aprovada nesse ponto aí na exatidão da proposta, para conceder dotação para início de obra ou projeto que não esteja aprovado pelos órgãos competentes, cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos, esse caso aqui de serviço que não tenha sido anteriormente criado, e conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Então é uma decoreba, na prática não é mais isso, mas enfim, o SESP tem cobrado dessa forma nas provas. Aqui começa o show de horrores do cargo 10 de técnico do CNMP, coitado do pessoal que fez essa prova, né, para a área de administração, porque realmente eles apelaram feio nas questões, a primeira delas já é um absurdo. Dizia o seguinte, os elementos da despesa 41, 42, 43, 45 e 81, como se você fosse obrigado a saber quais são esses elementos, são conhecidos como gastos efetivos, pois provocam impacto direto na geração de riqueza no produto interno bruto, PIB, e por conseguinte, integram o rol dos elementos de despesa com acompanhamento especial. Pessoal, sinceramente, na minha prova isso aqui vai ficar em branco, tá? Não faço a menor ideia, não tenho noção na hora de uma prova quais são esses elementos, e o pior ainda, eles deveriam ter colocado o elemento 41, o tracinho, né, o que é aquele elemento para você tentar se contextualizar. Essa é uma questão completamente absurda, a pessoa que elaborou isso aqui não tem a menor noção de nada, tá, porque não tem o menor sentido, não faz o menor sentido, alguém que está fazendo concurso, e não é só para esse cargo, não, que fosse um concurso para SOF, concurso para consultor de orçamento, ninguém é obrigado a decorar aqueles códigos, não faz o menor sentido, na prática você consulta aquilo no manual. Então, só para fins didáticos, para a gente saber qual é o problema da questão, ela é errada pelo seguinte, porque as modalidades de aplicação de delegação orçamentária não podem ser associadas com os elementos de despesa 41, que é contribuições, e o cara não falou ali, auxílios, 42, subvenções e distribuição constitucional legal da receita, 81, porque esses elementos pressupõem a inexistência de contraprestação direta em bens ou serviços, ou seja, eles se referem a transferências, então eles não são gastos efetivos, por quê? Porque as naturezas de despesa formadas por tais modalidades deverão conter elementos de despesas específicos que representam gastos efetivos, que são, por exemplo, material de consumo, premiação, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, passagens, que mais, outros serviços, serviço de consultoria, locação de mão de obra, serviço de terceiro, obras, instalações, equipamentos, então são gastos efetivos, eu estou comprando alguma coisa em vez de estar só transferindo o dinheiro para um outro ente da federação, a essência da questão era essa, de uma forma péssima, mal colocada pela banca, sem o menor bom senso, e você tinha que ter decorado que esses elementos aqui se referem a transferências, então eles não são gastos efetivos, paciência era a questão. Próxima, a classificação programática é composta por três níveis, sendo cada nível composto por quatro dígitos, certo? Porque na classificação programática temos três níveis, programa, ação e subtítulo, e cada um desses níveis tem quatro dígitos, programa, ação e subtítulo, tá? Então são quatro dígitos para o programa, quatro dígitos para ação, quatro para o subtítulo, lembrando que para a ação, esse primeiro dígito aqui da ação, que é o quinto dígito da classificação, ele determina se a ação vai ser do tipo projeto, atividade ou operação especial, tá bom? Questão correta. Próximo, os tipos de ação dividem-se em projeto, atividade ou operação especial, ok, e são determinados pelo primeiro dos dígitos utilizados na identificação da ação. Lembra que eu acabei de comentar? São 12 dígitos, na ação são os quatro dígitos intermediários, então é o primeiro dos dígitos utilizados na identificação da ação, ele determina se a ação vai ser projeto, atividade ou operação especial, perfeito, tá? Esse dígito aqui, no caso 2, significa, lembra daquele meme lá do significa, do Rony Von, se você não sabe, procura isso na internet depois, mas aqui o 2 significa que a ação será atividade, ou seja, será feita de modo contínuo e permanente, se fosse um 3, 5 ou 7, seria um projeto, algo limitado no tempo, como uma obra, e o 0 seria a operação especial, tá? Questão correta. O recurso pendente de uso das reservas com destino certo, essa é uma questão que tratava, eram três itens meio absurdos, tá? De instrumentos de ajuste orçamentário, crédito adicional, ou então transposição, remanejamento e transferência, e aqui ele está dizendo o seguinte, o recurso pendente de uso das reservas com destino certo, atendimento de riscos de difícil previsibilidade, poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais, contudo, como o recurso fonte exige execução direta, não pode ser usado como fonte, a veres, dos créditos ordinários, já que estes estão desobrigados da destinação de uso certo. Essa é uma questão difícil, que você tem que parar para entender o que ele está dizendo. quando ele fala de recurso pendente de uso das reservas com destino certo, ele está falando da reserva de contingência, eu já não concordo muito em dizer que a reserva de contingência é para risco de difícil previsibilidade, não é tão difícil, é algo incerto, mas tudo bem. O recurso da reserva de contingência poderá ser utilizado para abertura de crédito adicional, ok. Contudo, como o recurso fonte exige execução direta, aqui já está errado, tá? Porque a reserva de contingência não tem execução direta, ela não é executada diretamente, ela primeiro é anulada para passar o recurso para outra dotação, e ali sim, na outra dotação, essa alteração pode ser feita por meio de um crédito suplementar ou especial, por exemplo, por isso que ela é a fonte de recurso para crédito adicional, você anula a reserva de contingência, passa ela para outra dotação, e aí sim você faz a execução. Então, aqui já está errado, tá? Não pode ser utilizado como fonte dos créditos ordinários, já que estes são desobrigados da destinação de uso certo. Também é outro ponto com o qual eu não concordo, porque a reserva de contingência, pelo menos no projeto de Lowa, você pode usar ela para financiar emendas parlamentares, mas tudo bem, na hora que você vai fazer a execução do orçamento, o que importa é que a reserva de contingência não está sujeita à execução direta. Esse era o grande erro da questão. A reserva de contingência é usada para passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, poderá sim ser usada para abertura de crédito adicional, visto que não há execução direta dessa reserva. Então, o grande problema da questão era esse miolo aqui. Está lembrando que eu também não concordo com o fato de não pode ser usado como fonte de crédito ordinário. Ela pode sim. Você, claro, raciocinando aqui num formato em que você está fazendo o uso dela para financiar emenda. Está bom. Na execução, realmente, você usa ela para crédito especial, para crédito extraordinário, ou para crédito especial ou suplementar. E esse último trecho aqui também não acho muito correto, não, já que estes estão desobrigados da destinação de uso certo. Na verdade, o crédito ordinário, você tem que ter uma finalidade precisa ali para ele. É claro que você vai detalhar isso só no elemento, mas pelo menos até a modalidade de aplicação, você tem que saber, tem que detalhar isso. Enfim, outra questão bizarra também, que colocaram na prova, muito mal feita, quiseram dificultar tanto que fizeram um troço horroroso. Próximo. Outra questão também de crédito adicional. Os créditos adicionais cuja abertura depende de decreto destinam-se a reforçar a dotação de despesas pendentes de execução no exercício financeiro e aqueles abertos sem a observância de tal exigência podem ser utilizados como nova fonte de recursos para suportar despesas de exercícios financeiros subsequentes. Vamos lá. Primeiro ponto. Os créditos adicionais cuja abertura depende de decreto. Todos eles dependem, porque tanto o suplementar quanto o especial, você faz autorização em lei e a abertura é por decreto. O crédito extraordinário, aí a gente tem que lembrar que na maior parte dos entes da federação, para o crédito extraordinário, você usa o decreto, a não ser que no ente da federação exista a previsão para medida provisória, como é o caso da União, como é o caso de alguns estados, como Acre, por exemplo, se eu não me engano, Santa Catarina, enfim, alguns estados possuem medida provisória em suas constituições estaduais. Então, aqui já tem um erro. Os créditos adicionais cuja abertura depende de decreto destinam-se a reforçar a dotação de despesas pendentes de execução no exercício financeiro. Já está errado aqui, por quê? O crédito adicional cuja abertura depende de decreto, ele se destina à nova despesa, à nova dotação e também a reforçar a dotação, pode ser o suplementar ou especial e às vezes até mesmo o crédito extraordinário. E aqueles abertos sem a observância de tal exigência podem ser usados como nova fonte de recursos para suportar despesas de exercícios financeiros subsequentes. Ele está dando a entender o seguinte, que o crédito especial não precisa de decreto para abertura e isso está errado. Embora você possa usar o crédito especial no ano seguinte, se ele for aberto nos quatro últimos meses, esse final aqui tornou o item errado, já que o crédito especial também depende de decreto para a sua abertura. Também é outra questão mal escrita. Próxima, outra péssima redação também. A diferença financeira positiva decorrente do confronto entre as contas patrimoniais, operações orçamentárias ativas versus operações orçamentárias passivas constitui nova fonte de recursos que se incorporada como receita à lei orçamentária anual, poderá ser utilizada para liquidar despesas orçamentárias pendentes de implemento. Gente, está tudo errado. Primeiro ponto, a diferença financeira positiva decorrente do confronto entre contas patrimoniais, operação orçamentária ativa e operação orçamentária passiva, isso aqui já está errado, porque a fonte de crédito adicional é o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, que é o ativo financeiro menos o passivo financeiro. então já não é operação orçamentária versus operação orçamentária ativa versus passiva, já tem um erro aqui, é ativo financeiro menos passivo financeiro. Constituir nova fonte de recursos, ok, é uma fonte para crédito adicional, que se incorporada como receita à LOA, outro erro está aqui, porque o superávit financeiro não é uma receita orçamentária, ele é um dinheiro estocado em caixa menos as obrigações de curto prazo e você pode usar isso como fonte para abertura de crédito adicional. Então, tudo errado aqui, essa não é a definição de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, é o ativo financeiro menos o passivo financeiro e esse superávit financeiro o MCASP é bem claro ao estabelecer que ele não é fonte para abertura de crédito adicional. Tá bom? Questão, mais uma questão péssima, mais uma questão errada. Próxima, o plano orçamentário utilizado para fins de gestão e tomada de decisão permite acompanhar o resultado da execução física e financeira da ação orçamentária em nível mais detalhado do que o obtido na identificação da localização do gasto por meio do subtítulo localizador do gasto. Finalmente, uma questão correta, bem escrita, porque realmente essa informação gerencial chamada de plano orçamentário, ela é uma informação gerencial que vai em um nível além do localizador do gasto, isso não faz parte da lei orçamentária anual, é uma identificação orçamentária de caráter gerencial que não consta na LOA, vinculada àquela ação orçamentária e permite que eu faça um acompanhamento tanto na elaboração do orçamento quanto na execução em um nível mais detalhado sempre que necessário, obviamente, do que o localizador do gasto, do que o último nível ali da minha classificação por estrutura programática questão correta. Próxima, toda ação orçamentária que integra a LOA se desdobra em um plano orçamentário, aqui já está errado, nem toda ação orçamentária da LOA vai se desdobrar no plano orçamentário, nem toda ação vai ter essa informação gerencial, isso aqui já torna o item errado, contudo, alguns POs não aparecem na referida lei, nenhum plano orçamentário aparece na LOA, essa é uma informação gerencial, integrando apenas sistemas corporativos da União, tais como o CIOPE e o CIAF. O plano orçamentário, ele na maioria dos casos é opcional, ele é obrigatório em alguns casos para ações que requerem acompanhamento intensivo e lembrando que ele não integra, essa é uma informação que não integra a lei orçamentária anual, tudo errado, portanto, na questão. A territorialização das metas físicas é expressa nos localizadores de gastos, subtítulos preliminarmente definidos para a ação, perfeito, realmente o subtítulo serve justamente como localizador de gastos, localizador do gasto e a territorialização das metas físicas é sim expressa nesses localizadores, perfeito, a meta física é a quantidade do produto que eu vou colocar ali no meu programa, por exemplo, sei lá, pessoas vacinadas e essa territorialização das metas físicas vai ficar expressa ali nos localizadores definidos para cada ação, então, vou vacinar pessoas no estado, sei lá qual, sei lá, no estado do Acre, no estado de Santa Catarina, no Distrito Federal e isso vai estar lá no localizador. Próximo, acerca das funções fiscais ou clássicas do estado, aí vem ele com um assunto que na minha opinião extrapola um pouco, esse aqui nem tanto, essa questão até que ainda vai, você pode entender que isso está na parte de falhas de mercado. A assimetria de informação decorrente de comportamentos oportunistas dos agentes possuidores da informação provoca dois problemas principais, a seleção adversa, quando a assimetria deriva das ações dos agentes que distorcem o risco e pode ser amenizada como monitoramento e incentivos em busca de maior lisura nos mecanismos contratuais e o perigo moral, moral hazard, veja que bela pronúncia do inglês, quando a assimetria está no diferencial de risco entre os diversos agentes econômicos, uma parte sabe suas características privadas e a outra desconhece ou não tem acesso a elas, porém tal risco pode ser amenizado com melhorias da qualidade e do fluxo de informações. Sendo muito objetivo, o problema dessa questão é que os conceitos estão trocados, esse primeiro conceito aqui de assimetria que deriva das ações dos agentes que distorcem o risco, esse é o perigo moral e esse diferencial do risco entre os diversos agentes, agente principal por exemplo, é a seleção adversa, então o erro da questão era esse, estou dizendo que é fácil perceber isso na prova, como eu sempre digo é muito fácil fazer a prova com o gabarito na mão, mas os conceitos estão trocados, e esse era o problema da questão, repito, acho exagerado para esse tipo de prova cobrar uma questão dessa indo muito além daquilo que é convencional para uma prova de orçamento, para uma prova de afro, principalmente para um concurso de técnico em administração, isso aqui, essa é uma questão que deveria estar em uma prova de consultor, por exemplo. Próxima, essa para mim extrapolou o edital, o controle de preços é uma forma de controlar a inflação por ser um dos elementos do tripé que sustenta a conhecida estabilidade econômica. Aqui você tinha que ter conhecimento de economia para resolver essa questão, isso não é visto em afro, e aqui o erro da questão é o seguinte, o controle de preços ele faz parte do controle de inflação, e o controle da inflação é que é um dos três elementos que sustenta a estabilidade econômica, e do jeito que ele colocou, ele está dizendo que o controle de preços é um dos elementos do tripé que sustenta a conhecida estabilidade econômica, isso está errado, os três pilares essenciais, esse tal tripé que sustenta a política econômica são a estabilidade de preços, controle da inflação, equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas públicas, e o câmbio flutuante, a livre variação da taxa de câmbio. Então o problema aqui é que ele diz que o controle de preços é um desses três elementos, e está errado, seria o controle da inflação, ou a estabilidade de preços, e o controle de preços é uma das formas de você controlar a inflação, questão que na minha opinião extrapolou e muito o bom senso de cobrar isso numa prova de orçamento público. Próxima, a única que para mim tem a ver com o AFU numa questão das três funções, a locativa, distributiva e estabilizadora. A transposição do Rio São Francisco a partir da sua finalização passou a integrar o rol de bens e serviços públicos ofertados em complemento à ação do mercado, por conseguinte, é correto afirmar que essa intervenção econômica do governo por meio do ajustamento de alocação dos recursos, diz respeito à função alocativa orçamentária. Perfeito, tá, é exatamente isso, tá, realmente dentro da função alocativa a gente pode ter os investimentos em infraestrutura, grandes investimentos, e a provisão de bens públicos e bens meritórios, nesse caso, a transposição do Rio São Francisco, você pode localizar isso aqui, caracterizar isso como investimento em infraestrutura econômica e faz parte, sim, da função alocativa do orçamento, beleza? Próxima, o simples fato de uma receita não constar formalmente da previsão de arrecadação estabelecida na LOA não basta para que ela seja considerada extra-orçamentária, perfeito, tá, por que, pessoal? Isso aqui é correto pelo seguinte, a gente sabe que se uma receita está prevista na LOA, ela com certeza é uma receita orçamentária, agora o nosso problema vem quando ela não está prevista na LOA, porque ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária, e aí você vai ter que fazer essa distinção a partir de um segundo critério, que é o que? Esse recurso pertence ao governo? Sim, então a receita orçamentária, por exemplo, uma receita de doação, que obviamente não está prevista na LOA, mas pertence ao governo, a doação em dinheiro, então é uma receita orçamentária. Segundo caso, não, essa receita não pertence ao governo, vai ficar temporariamente com ele, exemplo, uma calção, uma operação de crédito aro, aí é uma receita extra-orçamentária, tá, então nesse caso, o fato de uma receita não estar na LOA não quer dizer que ela seja extra-orçamentária automaticamente, ela ainda pode ser orçamentária, né, porque, o artigo 57 da lei 4.320 classifica a receita como orçamentária, se ela pertencer ao governo, mesmo que ela não tenha sido prevista no orçamento, mesmo que ela não tenha sido prevista na LOA, ok? Próxima, quando o consignatário temporário dos ingressos de recursos, o Estado deverá devolvê-los ao consignante, caso ele os reivindique, logo, esses ingressos não podem integrar a LOA, sem prejuízo de todo o valor registrado como entrada ou saída contábil, refletir no resultado financeiro da entidade. quando o governo recebe um depósito, não, e ele vira um consignatário temporário de ingressos dos recursos, essa receita é chamada de receita extorsamentária e, portanto, ela não integra a LOA, tá, e aí ele diz ali, sem prejuízo de todo o valor registrado, como entrada ou saída, tem que refletir no resultado financeiro. O problema dessa questão que você tem que analisar está aqui. O Estado é consignatário temporário de um recurso, então o Estado deve devolvê-lo ao consignante caso ele os reivindique. Errado, tá? Por que que isso está errado, gente? Porque o Estado não tem que devolver o recurso de um depósito, por exemplo, se o camarada, se o contratado reivindicar aquilo. Exemplo, tá? Você tem, essa devolução, ela está condicionada ao implemento de uma condição, por exemplo, um depósito em calção que está, que tem relação com o contrato que está em execução. A devolução está condicionada ao término do contrato, independentemente da reivindicação do contratado. Então você pensa na seguinte situação, o Estado, o governo contratou uma empresa para fazer uma obra no aeroporto e pegou um recurso em calção, porque a lei manda fazer isso, fica um recurso calcionado com o Estado, não pertence a ele, é uma receita extorsamentária, e o governo fica com aquele dinheiro até o final do contrato. Se o contratado fizer alguma cagada, por exemplo, ele vai ser multado e o governo pode reter uma parte dessa receita que estava com o governo, transformando isso em uma receita de uma multa, por exemplo, uma receita orçamentária. Mas assim, se o contratado, eu queria lá aquele dinheiro de volta, não, peraí, você tem que cumprir o contrato primeiro, então não basta ele reivindicar que o governo vai ter que devolver, esse era o problema da questão, dizer que o Estado deverá devolver o recurso para o consignante, e isso está errado. A doutrina classifica a receita pública em originária e derivada, contudo, tal classificação não é recepcionada pela legislação, o que impede o poder público de utilizá-la como classificador oficial da receita. Perfeito, porque essa classificação é doutrinária, aquela, lembra, o mnemônico do Deco, a derivada tem caráter coercitivo, tributos e multas são receitas derivadas, as demais são originárias, essa não é uma classificação que está positivada em nenhuma lei e isso impede que o poder público a utilize como um classificador oficial, tá lá no MCASP, no MTO, é escrito justamente isso, que a doutrina classifica essas receitas quanto à procedência, procedência originária e derivada, mas é uma classificação de uso acadêmico que não é normatizada, portanto, não é usada como um classificador oficial, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Aí está o meu site, meu canal, o meu canal, o canal você já está nele, já conhece, né? Mas o meu perfil no Instagram, caso você ainda não me siga, o Facebook praticamente não uso mais, tá? Mas lembrando que se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, ative as notificações, deixe o seu comentário, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? E não se esqueça de fazer, obviamente, a sua inscrição no canal, né? E se você quiser participar do Clube Afud, né? Veja aí os planos que te interessem, tá? E aí, se você realmente deseja dominar a AFO para passar nos concursos, conheça os meus cursos, está aí no link no meu site, né? Para que você possa dominar o conteúdo tão importante da matéria, tá? Lembrando que o material deste vídeo que eu acabei de gravar, está o link aqui na descrição do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, eu sei que é uma prova complicada, né? Mas, enfim, paciência, espero que sejam, né? Que seja algo que tenha vindo fora da curva mesmo e que não seja uma tendência do SESP para os próximos concursos pesar na mão como pesaram nessa prova aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Bons estudos para vocês, até o próximo vídeo. Um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto